fala galera beleza me chamo edson seja todos bem-vindos ao meu canal de edson pedra oficial chegando novamente aqui na pedeira né galera mais um dia de batalha que vem deus colocar aqui a minha garrafa d'água e a minha bolsa vou mostrar pra ele aqui a vocês tá um pouco sumido agora tá um pouco meio aumentado esses dias aí mas tô voltando na ativa de novo novamente foi em deus vou cortar aquele rachão que a bolsa tá ali né eu chamo aqui de rachão tá meio bico esse restinho por aqui embaixo tem esse aqui também rachão também tem esse pedacinho daqui né e aconteceu que eu não queria o quadrado tá quebrado né assim não vai dar aquilo que eu imaginava né porque sapato está vendo aqui ó tão bonita né deu o trincante lá em cima ali ó deu o trincante ali né esparei as corridas aqui foi tudo bom mas só que dividiu o fogo dela ela levanta quando eu disparei para soltar né mas ela ela fez isso aqui ó tá vendo essa marca aqui ó pegou daqui de baixo aí ela veio aqui assim ó passa aqui ó ela vai certo aqui ó naquela pedra aí ó ó aí eu vou vou furar um fogo hoje não hoje né vou furar um fogo levantando aqui mesmo Vou furar um fogo levantando aqui mesmo um fogo levantando pra ver né mas certeza ela vai escolar naquilo ali né já não vai dar o quadrado que eu imaginava né ia dar né e passou pra parte de dentro também né passou naquela corrida ali E fui lá pra outra parte Lá de dentro, né Também, né Mas Fazer o que? Isso faz parte, né Aí tem que cortar pedra De vez em quando Acontece essas coisas, né Pra mim não ia fazer isso, não Não tinha feito isso, na verdade, né Passou trincando Passou a corrida Depois do fogo da levanta Passou tudo bom, né Mas só que ela mostrou aquilo ali Quando eu tirei essa parte daqui Eu olhei o vídeo, né Digo, olha Tá, pessoal Como é que tá A pedreira Agora eu vou Entrar fazendo esse rachãozinho Devagarzinho, né Graças a Deus Eu tava meio doentado, né Graças a Deus Eu tô mais melhor Tô na luta de novo, né A luta não pode parar Tem que continuar Valeu Felipe, eu tô aqui pegado Eu não corto Recebendo a visita Do meu amigo Gustavo Do meu amigo, como é? Felipe Do meu amigo Felipe Dois carros atestados e aprovados Marcelão, dois jovens Já lá do outro já, galera Aí, ó Quando foi, Gustavo? Então Lá é você, hein Esse meu batalho é fraquinho Esse vinho é assim Mas quase passa É o chato Não é o gão? Dizendo, né? Hein? Tá dizendo, né? O chão, mas ele é bom Só o quadro aí Abraza a Deus Desabitando, né? Pé da branca É verdade Pé da branca, né? É E o quadro lá embaixo Tá bom ou não? Rapaz, não tá muito Tá bom ou não? Não É por causa da quadrada Pega, né? É, agora que a pera Pega você Não é muito boa É quadrada, sabe? É quadrada Mas a pera não ajuda Ah, é verdade É melhor ser racão E a pera sendo boa É verdade Ó, pegando aqui Um racão aqui, ó Hoje de manhã Vou fazer essa luteira aqui Agora vou puxar lá aqui, ó Ó, o som Mas tá meio quebrado, né? A mão tinha um Um cabalho dela ali Quebrando assim E foi mesmo? Foi Passou até com a história daqui também Mas faz parte, né? Só não corta só o bom direto Ninguém corta só o bom direto Não é não? É Chega o tempo que o cara Só pega a rachão Não é não? Vai ter que levar tudo junto É Só levar os bons Vai comer só filé E depois vai pegar os osso Hum Tem aquele ditado Que levar os osso Que roa o osso E falar pra pessoa Você pegar o filé Tem que comer Tem que comer Quem come a carne E come a carne É Tem que tomar o osso Com a carne, né? É É vice-versa É O ponteiro de torção está fácil arrumar ou está difícil? Oi? Ponteiro de torção. Tem mesmo que olho não? É, cara. Tem cara e não tem mais para fazer isso. Ponteiro de torção está meio que mais ridículo. O Caruaru parece que tem? Não tem nada. Tem não. Caruaru? Sim. Recife não tem? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu tenho um macho. Um garrafa está ali. Mas é dentro do mato. Tem dois gatos. Tem? É. Mas não, pô. É? Tem uma roupa tudo. Pode te dizer que sou o cava. Isso aí? Pois. Pode ir lá que nem... É o de mancho lá. Pode ir lá que tem. E procura lá não. É. 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 vai dar redundante aí vai dar que vai sobrar 400 e pouco vai dar isso aí eu tô aqui por cá pegado eu mostro a vocês aqui final aqui né valeu e aí pessoal tem que dar uma paradadinha pra tomar um golo de água então não vai não sol tá esquentando agora só agora tá esquentando tá esquentando agora Vamos lá, entendi. Vamos lá, entendi. Vamos lá, entendi. Vamos lá. Faltando 50 quadros para eu largar, né? Vamos ver. Vamos lá, entendi. Vamos lá, entendi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos botar uma quebrazinha passando, né? Larguei, pessoal. Graças a Deus. E aí, pessoal? Vou dar uma passadinha na pedra do meu amigo Mosei, né? Ficando em cima daquele morro ali, ó. Vou dar uma passadinha lá para ver se ele está por lá ainda. Valeu, pessoal. E aí, pessoal. Fazendo a visita ao meu amigo Mosei aqui, ó. Ele colocou a máquina na pedra dele, né? Olha aí, um fã dele falando com ele. Um fã do meu amigo Mosei. Aqui está a pedra dele do meu amigo Mosei. Acabar testado e aprovado. Aí, ó. Pedrinha pintada, mas é boa, né, Mosei? É boa, viu? Aí, ó. Aí, vamos pintar a máscara. Ficou bom ou não ficou? Ficou bom na medida, viu? A roda ali, ele tem em cima aqui, ó. Passa em cima, viu? Foi. Vou guardar lá em cima. Aí, as quadras aí, ó. Aí, a roda já ficou aqui, é? É o carro desceu daí, viu? Desceu? Foi nada. Acabou até ficar aprovado. Desceu a saladeira aí. É aí, ó. Mas também foi traçadão, viu? Traçado. Aí, já deu meio que não tratou, né? Vai pra inaugurar, né? É. Aí, depois de voltar, a roda já embaixo. A roda já embaixo. É. A diária tá custando quanto, irmãozinho? Hã? A diária tá custando quanto? R$ 1.300,00 real. R$ 1.300,00? A diária. Ó, é. Vai virar, vai... Tá falando, irmãozinho? Fazer uma roda aí embaixo, aí. Tá certo. Olha aí, pessoal. A bocada aqui é essa. Gente, aqui é bom demais, irmãozinho. A vicia da minha ali, aqui é ventilado. É, aqui é bom demais. Né, não? Ali da minha ali, que dura. Ali é mais quente, aquele lado ali. Ali é quente demais, irmão. Aí, irmãozéi. Acabou a correr do lajeiro, irmãozéi. Correu aí. Aí, quando eu entrar, eu entendi. Aí, eu vou... Deixa esse lajeiro aqui um boi. É, isso aí, irmãozéi. Eu acho que manda aqui esse negócio de pretinho, né? Que ela tem. Essa é a parte preta que ele tem, ele não gostou dela, não. Aí... Mas eu corto aqui aqui. Acabou, é tipo de letra. Não, mas... É. Aqui, pessoal. O local do lado daqui, como é... Mas se alguma coisa for trabalhar aqui, aí eu boto e viado. Bota ou não bota? Bota. Uns dois, três. Tá cortado, né? Tá cortado. Tá certo. Olha aí, pessoal. Aí, ó. Se interessar cortar uma pedrinha aqui, meu amigo mozéi, aqui, ó. Pode vir aqui na hora. Vou mostrar uma aí. Vou virar como aqui daqui a pouco. Vou mostrar uma aí. Você vai ficar mais bonita lá no final da mata, né? Olha lá. É, bonita. Mais bonita, pessoal. Ventilado. Coisa boa. Não, não, mozéi. Que coisa. E melhor do que você tinha feito, né? Roda largada. Roda largada. Aí, tá certo. Tem muita pedra aí, ó. Tem a pedra aí, pessoal. Tem a pedra de fogo aí, ó. Tem que botar a máquina. Botar a máquina por cima ainda, né, Maléu? É, por cima e eu botar aí, ó. Botar a máquina por cima ainda, a gente pode arrumar ainda. Vai ver a rodagem aqui embaixo aqui, ó. Fazer uma rodagem aqui embaixo. Fazer uma rodagem aqui embaixo aqui. É isso aí. Proco. Tem umas horas. Tem por aí. Pedra até umas horas. Se quiser. Pedra boa, né? Pedra aqui, pedra boa. Aí, ó. Ó. Pra não se forçar muito. Bata um foguinho, né, Maléu? É, uma levantezinha aí. Bata um levantezinha aqui, ó. Já ganha dinheiro. Já ganha dinheiro. Já tá ganhando dinheiro. Aí, tá certo. Vou mostrar mais um pouquinho ali em cima ali. Isso aqui já ganha. É grande, hein? É grande, né? É grande. Fala aí pro povo aí. E aí, pessoal. É. E é isso aí, pessoal. Isso aqui é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva. Deixe seu like. Compartilha com os amigos. E não esqueça de tocar no sininho de notificação, né? Pra receber os próximos vídeos. Valeu. É a doa, meu irmão, Zé. Que apoio, Zé. Valeu. Valeu.